Novena da Divina Misericórdia Oração inicial para todos os dias da nossa novena. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, não me deixe sozinha quando eu sofro. Vó, Senhor, sabeis como eu sou fraca e conheceis o abismo da minha miséria. A minha fraqueza é tão grande que não devo causar espanto à minha queda se deixa-a sozinha. Sou como uma criança recém-nascida, incapaz de coordenar os movimentos, mas eu me abandono e confio em Vó, Senhor. Tudo aquilo que sinto dentro de mim conserva a mais completa confiança em Ti e nela eu deposito, da maneira mais absoluta, todo o meu sentimento. Não diminuais o meu sofrimento em nada, dai-me apenas a força para suportá-lo. Fazei de mim o que o vosso sagrado coração pretende, mas concedei-me ao mesmo tempo a graça de amar-vos sempre em todas as circunstâncias. E não diminuais o amargor do meu cálice. Dai-me unicamente a coragem de bebê-lo até o final. As palavras de Jesus à Santa Faustina acerca da novena foram Desejo que durante estes nove dias conduzas as almas à fonte da minha misericórdia, a fim de que recebam força, alívio e todas as graças que necessitam em todas as suas dificuldades da vida, e especialmente na hora da morte. Cada dia conduzirás ao meu coração um grupo diferente de almas, e as mergulhará nesse oceano da minha misericórdia. Eu conduzirei todas as almas à casa de meu Pai, e procederás assim nesta vida e na futura. Por minha parte, nada negarei aquelas almas que Tu conduzirás à fonte da minha infinita misericórdia. Cada dia pedirás ao meu Pai pela minha amarga paixão. Graças para essas pobres almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiro dia. Hoje, traz-me à humanidade inteira, especialmente todos os pecadores, e mergulha-os no oceano da minha misericórdia. Com isso, me consolarás na amargura e na tristeza, em que a perda das almas me afunda. Misericordiosíssimo Jesus, de quem é próprio ter compaixão de nós e nos perdoar, não olheis os nossos pecados, mas a confiança que depositamos em vossa infinita bondade. Acolhei-nos na mansão do vosso compassivo coração, e nunca nos deixei sair dele. Nós, vô-lo, pedimos pelo amor que vos une ao Pai e ao Espírito Santo. Ó onipotência da misericórdia divina, socorro para o homem pecador, vós sois o oceano de misericórdia e de compaixão, ajudais a quem vos pede humildemente. Eterno Pai, olhai com misericórdia para toda a humanidade encerrada no coração compassivo de Jesus, mas especialmente para os pobres pecadores. Pela vossa dolorosa paixão, mostrai-nos a vossa misericórdia, para que glorifiquemos a onipotência da vossa misericórdia, pelo século dos séculos. Amém. Oração final. Por suas santas chagas, ó Cristo Senhor, me proteja e me guarde. Senhor Jesus, que fostes elevado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as nossas almas, eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregastes em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções, as minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a minha e os meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar as vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curastes da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais do vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos da vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da vossa redenção e receber a sua divina misericórdia. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.